Mais uma temporada europeia começando, e com isso, a estreia oficial dos uniformes preparados para a temporada 2023-2024. Então selecionados essas duas lindas camisas de times gigantes do futebol europeu, as camisas selecionadas dos times foram Inter de Milão vs Tottenham, mas claro, você também terá a chance de escolher qual camisa acha mais elegante, se puder deixe sua opinião nos comentários.